Contribuir para deitar abaixo esses cilos, vamos falar sobre o aspecto subnacional, ou falamos sobre o aspecto subnacional que muitas vezes não é levado tanto em consideração quando se tenta coordenar a luta contra o crime organizado transnacional. Então hoje eu encorajo-vos a pensar sobre os tipos de estratégias que têm que ser seguidas e que tipos de ações têm que ser empreendidas a nível das comunidades para prevenção e o que se reflete ou que repercute entre as populações. A justiça e a segurança têm que apresentar estratégias para atingir os objetivos e ter em consideração as várias realidades, tanto nas áreas rurais como urbanas. Se não fizermos isso, então os atores, os agentes de segurança acabam por não poder fazer uma boa coordenação. As estratégias para funcionarem têm que desmantelar essas redes e têm que envolver as populações nas áreas urbanas e rurais. Alguns aspectos do crime organizado transnacional nas áreas rurais é a presença de gangues, de criminosos, a exploração de portos para levar a cabo o crime organizado e também o poder utilizado por algumas autoridades que ajudam essa criminalidade. E muitas dessas organizações estão concentradas nas capitais e nas fronteiras, especialmente as rurais, é importante atuar levando isso em consideração. Há laços culturais que ligam as várias populações das zonas fronteiriças. Então os organismos públicos têm que proporcionar recursos e estar conectados com as populações para levar a cabo essa luta. E com esta introdução passamos ao painel de oradoras desta manhã. Então para os objetivos didáticos do nosso painel vamos ver os riscos e a resiliência das comunidades nas zonas urbanas e rurais, especialmente de fronteira. Vamos examinar os elementos da coordenação da segurança e da justiça e depois o desenvolvimento das respostas na CDAO. Então é com prazer que apresento dois oradores bem experientes, têm a sua biografia, então eu sublinharei apenas alguns aspectos relevantes das suas biografias. O doutor Marcelo Aitê Baglou é diretor-geral da Agência Beninense de Gestão Integrada das Fronteiras ABGF desde 2012. É também professor assistente em universidades e consultor do Banco Mundial. O doutor Baglou foi anteriormente diretor-geral da Agência Beninense do Ambiente. Diretor-Geral da Administração Territorial e secretário permanente da Comissão Nacional de Fronteiras. Neste último posto coordenou a elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Fronteiriço e a sua implementação, assegurando as zonas fronteiriças, melhorando as condições de vida das populações fronteiriças e promovendo a cooperação fronteiriça, transfronteiriça. É perito no Centro das Nações Unidas para a Luta contra o Terrorismo. E temos também conosco o senhor Charles Togarepi Goredema. É um consultor de investigação sénior independente com enfoque recente nas áreas da urbanização e governação do sistema penal. É diretor fundador da Informed Solutions to Economic Crime in Africa, uma firma de consultoria que recolhe, colige e analisa informações relevantes para mitigar a incidência e o impacto da criminalidade económica transfronteiriça em África. Liderou uma equipa que conduziu a investigação e forneceu apoio de capacitação para combater o crime organizado em África, enquanto esteve no Instituto de Estudos de Segurança. O seu trabalho cobriu então a África Austral, mas também estendeu-se para além da sub-região para acompanhar as principais rotas e tendências das transferências ilícitas de ativos que afetam as economias africanas. Ele tem prestado assistência a instituições internacionais, como o Banco Africano de Desenvolvimento, ao Mecanismo Africano de Apoio Jurídico e ao Grupo de Ação Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental, para desenvolver ou monitorizar a implementação de planos estratégicos que visam os fluxos financeiros ilícitos. É também membro da Rede de Peritos da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional e trabalhou em projetos no âmbito da divisão de ameaças transnacionais e crimes internacionais. Então, boas-vindas aos nossos distintos oradores do painel e vamos começar a nossa discussão. Obrigada, doutor Bagló. Bom, doutor Bagló, volto-me para o senhor primeiro com uma pergunta. A primeira pergunta que lhe vou fazer tem cerca de sete minutos para responder. A pergunta é quem são os atores e mercados envolvidos no crime organizado transnacional nas zonas fronteiriças onde a sua agência opera? Obrigada, Kate, como em todos os países africanos em geral. O Benin tem também os atores e máfia em África, sobretudo ao nível de países como o nosso. E é essencial fazer a luta contra eles. E os atores do Estado, através das suas atividades e dos seus interesses, facilitam e ajudam essas atividades. Então, para lutar contra a corrupção, criámos instituições especiais. E os tribunais atuam em termos de lutar, penalizar as infrações. E temos um comitê, todas as forças de segurança e defesa que nós temos junto às fronteiras. Vêem muito crime contra as populações, inclusive, nessas áreas fronteiriças. Mesmo que a pessoa tenha um passaporte, não tenha um passaporte com dinheiro, pode atravessar as fronteiras. Mas a corrupção, então, está muito presente nessas áreas fronteiriças. Nas regiões fronteiriças, a pressão sobre as forças de segurança é enorme e isso é difícil para as populações, porque a população não tem confiança nessas forças de segurança. Eles consideram que as forças de segurança são opressoras e é importante, então, ter instituições e quadros para lutar contra isso. A segunda coisa são as redes de criminosos que vemos frequentemente nessas áreas. Muitas vezes o Estado não está presente nessas áreas e as populações são muito pobres, sentem-se abandonadas pelo Estado. E essas são áreas muito remotas, quase inacessíveis. E não há muito desenvolvimento nessas áreas e o Estado é substituído muitas vezes por empreendedores criminosos. E essas pessoas, os criminosos, por vezes proporcionam aquilo que a população necessita, abastecimento de água, etc. Então, mesmo sem se aperceberem, estão a lidar com a criminalidade. Eles proporcionam serviços de saúde, de alimentação e isso facilita as redes, o trabalho das redes criminosas. Que estão bem integradas nessas áreas. E vemos que é muito simples viajar de um país para o outro, dentro desses países. E também, nas fronteiras, as forças de segurança, muitas vezes, não entram nessas áreas, essas áreas fronteiriças. E essas zonas tornam-se zonas livres. E são territórios abertos em que o Estado está ausente e a presença do Estado é substituída pela das organizações criminosas. Temos muitos casos de tráfico ilícitos de seres humanos, de caça de animais selvagens, todo tipo de tráfico ilegal. E os atores estrangeiros no nosso país são grupos em cujos líderes se encontram noutros países. E há o tráfico de petróleo, por exemplo, na Nigéria, no Benin e outros produtos também, os produtos circulam de país para país. É como o tráfico de drogas. O nosso país tornou-se uma área de trânsito para essas atividades criminosas. E nós tornámos-nos, então, países de trânsito. E os crimes que nós vimos, por exemplo, dos elefantes do marfim, são áreas de trânsito. Hoje, no nosso país, nós temos esse... Aliás, nós montamos sistemas de vigilância para pôr fim a este tipo de tráfico. Temos também o problema de reféns e de raptos, sequestros em que é pedido resgate. Isso acontece muito em vários países. As pessoas são sequestradas e têm que ser pagos a resgates. Uma vez que recebam os resgates, vão-se embora. Temos grandes números dessas situações. E depois temos os criminosos cibernéticos, que estão cada vez mais bem organizados. Individualmente ou em grupos organizados cada vez mais. utilizam a internet para fazer chantagem e convencer as pessoas a trabalhar para eles. Temos também, em termos de crime, todo tipo de crime. Crime de seres humanos, medicamentos falsos, produtos farmacêuticos falsos. e o tráfico furtivo de animais. Também o tráfico de drogas que são de menos valor e importância. Mas cada vez mais estamos a verificar o roubo de animais domésticos, de gado, etc. Verificamos, por exemplo, o roubo de animais roubados pelos terroristas. E há vínculos entre os vários grupos, e isso encontramos nos vários mercados. O contrabando de automóveis provenientes dos países do Golfo. Então, temos um grande número de mercados ilícitos que existem em nossos países. São perguntas iniciais em que precisamos ver os vínculos entre o terrorismo e esses mercados ilícitos. Já que os terroristas precisam de recursos. E os criminosos e as entidades do crime organizado transnacional estão fazendo uma total confusão. E eles atrapalham a ordem social. E temos, em África, hoje, em África Ocidental, documentado o tráfico de armas no Mali, onde os terroristas foram atacados pelo exército. Contudo, eles estão a ter acesso às armas. E estão a vender essas armas ao ar livre. Nem escondem o que estão a fazer. E tudo isso acontece nas áreas fronteriças. Nas áreas, na área dos Três Rios, seja onde for. São essas as situações com as quais lidamos. E são essas as ameaças que surgem dessas atividades criminosas. E são esses os intervenientes, os mercados que estão a ser explorados pelos criminosos em nossas fronteiras. Muito obrigada por vossa resposta. A segunda pergunta que eu tenho é como você avaliaria a possibilidade de resiliência comunitária ao crime organizado transnacional nessas áreas? E quais fatores estão em jogo nessa avaliação? No meu país, em outros países da sub-região, Burkina Faso, Togo, por exemplo, nós temos uma resposta bastante fraca, diria, contra o crime organizado transnacional que fizemos no Benin. Começamos por exercer ações que dariam à população uma noção de pertencer ao esforço nas áreas mais pobres de cada país. Eles se sentem marginalizados, essas populações, e nas áreas fronteiriças, onde se encontram os terroristas, os bandidos, onde eles assumem o poder e ninguém vai lá por medo. O que decidimos fazer é demonstrar a nossa presença nesses sítios para que todos vêm. Desenvolvemos um programa nacional nessas áreas fronteiriças. Para trabalhar nessas áreas, há três características principais, três pilares, digamos, que estamos a trabalhar. Primeiro, fortalecer, reforçar a defesa da nossa soberania, do nosso território nacional. Isso tem nos permitido como eu expliquei, reduzir a pobreza nessas áreas. E terceiro, é desenvolver a cooperação transfronteriça nessas áreas. Para assegurar a segurança dos nossos territórios, adotamos, então, uma abordagem a essa forma de governança que inclui a segurança não só da polícia e das forças militares, mas a segurança dos cidadãos. O enfoque, então, é nisso, é nessa questão. Se há uma área de segurança, população, precisamos ter isso em ação. Temos estratégias globais com base em prevenção. Assim, a população está no nexo desse esforço. Estamos também a unir a segurança das populações fronteriças e, nesse caso, colocamos as forças de defesa nessas áreas e assegurar que a população consegue desenvolver uma confiança nessas forças. Nós também adotamos maneiras, formas de mobilidade nessas áreas para as forças policiais e outras forças. Temos unidades especiais da polícia que trabalham nas áreas fronteiriças e essas forças policiais. O seu papel é proteger as comunidades dessas fronteiras. e eles estão a trabalhar então a proteger as populações. O seu papel é isso, é proteger, não processar as pessoas. Temos também plataformas de colaboração entre as diferentes áreas da fronteira. Trabalhamos tanto de um como outro lado da fronteira. Há uma colaboração. Se um criminoso foge para um para outro país, em muitos casos desenvolvidos, podemos trabalhar em ambos os lados da fronteira nesse caso. Nós temos aqueles que participam dessa atividade, nessa luta contra o terrorismo para reduzir os problemas e ajudar essas populações fronteiriças a evitar a pobreza e esse problema de abandono e fazer um esforço para ajudá-los e também prover água botátil e estamos a fazer tudo para a sua energia solar e estabelecendo isso nas áreas fronteiriças. Estabelecemos isso do ponto de vista social. Do ponto de vista social, construímos 130 escolas equipadas, estamos a pagar os salários dos professores e montando essencialmente cantinas para que possam ter comida nas escolas. Estamos a estabelecer também certificados de nascimento para que as crianças possam fazer seus exames. Muitas crianças não têm identidade, não têm documento de identidade e isso prevê que elas vão às escolas. Estamos também a organizar consultas médicas para que possamos levar os médicos dessas zonas às populações que nunca tiveram acesso aos médicos neurologistas, dermatologistas, etc. Várias especialidades que são levadas a essas áreas. Estamos a fazer testes para detectar o câncer uterino nas mulheres. estamos a examinar para cataractas nos olhos das pessoas e outras especialidades relacionadas para as doenças que afetam essas populações. Do ponto de vista econômico, agora, estamos a trabalhar com as mulheres, capacitando as mulheres, levamos as mulheres a áreas onde as áreas estão a ser desenvolvidas e fazemos isso gratuitamente. Damos recursos para elas, montamos workshops onde elas podem trabalhar e, então, elas têm o financiamento para operarem, por exemplo, mulheres que estão a trabalhar com mandioca e fazer farinha de mandioca, que é um mercado muito dinâmico no Vale do Niger. Estamos a montar entidades para preservação de peixes e, também, a manufatura de manteiga. São produtos exportados. Nós, então, organizamos muitos programas para as mulheres e, com esse financiamento que estamos a prover, elas podem rapidamente encontrar-se numa situação de empoderamento. Em África, quando se salva uma mulher, salva-se uma família inteira. Estamos, então, a apoiar esse trabalho. Também montamos um programa para as crianças nessas áreas, que é financiado pelo Banco Mundial. é um financiamento de milhões de dólares. É um programa que cuida de crianças, de jovens que não estão nas escolas. Passaram o primeiro ano da escola primária. Nós, então, passamos fundos para eles para continuarem com as suas vidas. O Banco Mundial está a financiar esse programa. Organizamos, também, diversas atividades para as mulheres para ajudá-las a fazerem máscaras contra a COVID-19. Muitas delas não têm os recursos para comprarem essas máscaras, então, ajudamos elas a fazer as suas próprias máscaras que são, podem ser reusadas. Estamos, então, a empoderar essas populações, a terem uma noção de pertencer de cidadania. Trabalham de mão a mão com os setores de segurança e se tornam os olhos desouvidos dessas forças. O Estado tem progressivamente tomado lugar desses criminosos que estavam a controlar essas zonas fronteiriças. acredit que, é claro, existem áreas em que não conseguimos ter um maior êxito. Continua o tráfico. E posso dizer isso. Isso tem dado possibilidade às nossas populações a terem uma noção de cidadania e serviram no nosso país e adotar sistemas de informação regional que prevê esses problemas e definem o cerne da luta contra o crime organizado transnacional. e os chefões do crime estão a ser limitados. Muito obrigada por ter passado esses detalhes sobre os diversos aspectos do seu esforço no trabalho contra o crime organizado transnacional e também por ter frisado a importância ou essa noção de cidadania no país. isso é importante essa noção de cidadania de pertencer à comunidade isso é importantíssimo nessa dinâmica. A terceira pergunta é afinal quais estratégias e quais sistemas de coordenação devem os atores de segurança e justiça adotar para fortalecer o seu esforço e a sua luta contra o crime organizado transnacional nessas fronteiras. quais são as suas ideias em termos de sistemas de colaboração e para considerar o maior problema desses países africanos é saber como trabalhar de maneira setorial. Não estamos acostumados a trabalhar assim. Desde 2016 temos unido o Jandor-Rémi e a polícia para que possam trabalhar conjuntamente. Essa necessidade para a segurança exigiu que uníssemos esses esforços. Isso consertou uma questão de segurança que tivemos. não há policiais no Jandarmo. São o mesmo agora. Há um vínculo forte entre a justiça e a segurança agora. E criamos uma diretoria geral da polícia judicial. tudo representa um recurso para o sistema judicial para transmitir informação e de investigações ao sistema judiciário. representa um vínculo entre os tribunais e as forças policiais. Existe também uma comissão de alto nível encarregado da luta contra o terrorismo e da segurança nas fronteiras composta por um presidente o Ministério da Defesa o Ministério do Interior o chefe do Estado Maior das Forças Armadas o chefe das Forças Terrestres o diretor alfandegário o diretor de serviços de informação portanto eles coordenam as várias ações vinculadas à proteção das áreas fronteiriças existem todas essas entidades esses órgãos representados e que são encarregados de proteger as Forças Burkina Faso Nigé que são países sob ameaça jihadista essa comunidade essa comunidade comitê então assegura a proteção nessas fronteiras e assim podemos trabalhar conjuntamente no Benin criamos um tribunal para lidar com crimes econômicos e o terrorismo esse tribunal tem uma brigada econômica e financeira que trabalha com essa questão de definir quem são os operadores econômicos se há desvios de fundos eles cuidam com isso então há uma justiça acima da segurança que tem sido o papel tradicional mas agora a justiça trabalha com o setor de segurança mão a mão e estamos a abordar a questão do ponto de vista judicial há também a célula que se ocupa de rastrear os fluxos financeiros e isso atraiu a atenção do governo é importante ao nível estratégico implementar estratégicas capazes de implementar ao mais alto nível as estratégias do ponto de vista estratégico o chefe de estado precisa de chefiar todos os departamentos e teremos assim uma melhor coordenação isso leva-nos mais perto de controlar essas situações para podermos ser resilientes temos que deixar a comunidade desempenhar o seu papel e em segundo lugar é necessário haver uma plataforma de coordenação e podemos assim trabalhar de perto para essa cooperação transfronteiriça temos que conhecer as fronteiras e ultrapassá-las ou conjuntamente porque o que nós notamos é que os criminosos utilizam essas zonas fronteiriças para prosperarem um criminoso que passa por Benin vai para Nigéria ou Burkina Faso e os terroristas também fazem trânsito nessas áreas em termos de coordenação é importante que se faça isso os mecanismos não podem apenas ser decretados no papel temos que ter um sistema concreto de coordenação ao mais alto nível para integrar todas as partes interessadas para que todos possamos trabalhar conjuntamente na mesma direção e isso significa que todos os ministérios que têm que estar envolvidos nesta luta contra a COT e o ministério do interior todos os atores têm que estar altamente envolvidos por isso é recomendada essa coordenação para lidar com isso eu ultrapassei meu tempo muito obrigada pela sua resposta às perguntas e tivemos muitos esclarecimentos sobre o que está a ser feito no BNI e quais são as implicações para os outros países em termos de coordenação e agora vamos passar para o Charles eu também tenho três perguntas para si vou começar por perguntar quais são algumas das características principais da COT e nas áreas urbanas de África em que os agentes estatais poderão esperar promover respostas coordenadas para combater esses espaços em que prolifera a COT ou crime organizado transnacional muito obrigado ao centro de estudos estratégicos de África por me convidarem espero que estejam a ouvir-me que não esteja em silêncio sim conseguimos ouvi-lo obrigado as redes de criminalidade organizada transnacional estão a ficar bem estabelecidas quando falamos de COT são atividades desenvolvidas por criminosos eles têm associados estão associados a várias organizações podem ser predatórios ou então podem depender do mercado há três linhas de atividade principais em que esses criminosos estão envolvidos que seriam em primeiro lugar aquisição e fornecimento de bens e commodities ilícitas antes dos criminosos entrarem para um lugar criam essa rede que eles próprios desenvolvem esses abastecimentos são utilizados para fomentar ainda mais crime organizado para dar um exemplo o fornecimento de explosivos originalmente podem ser adquiridos legalmente para poderem ser utilizados em atividades de exploração mineira mas passam ilegalmente pelas fronteiras e vão ajudar a atividades criminosas e até o terrorismo e então esse fornecimento de serviços ilícitos também é outro aspecto o movimento de tráfico humano ou sob a forma de ajuda a migrações a imigração ilegal para atravessar a fronteira outro exemplo é o fornecimento de serviços de proteção isso é extorsão na verdade vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde esse tipo de atividade na realidade é algo que só foi reconhecido mais tarde mas nasce a partir do facto de que o crime organizado transnacional a COT muitas vezes manifesta-se através de organizações comerciais infiltrarem-se em instituições como já foi mencionado o orador anterior falou sobre isso o que acontece nessa parte da África mas uma aspiração comum dos criminosos é que querem fazer valer a sua vontade nos territórios através do exercício de poder seja sob qual forma for e essa é a terceira característica da COT eles tendem a infiltrar as entidades comerciais e instituições um fator de importância crítica que se vê em todas as redes de COT em África é a sua necessidade de avaliar constantemente as suas relações com as populações com os estabelecimentos comerciais que podem infiltrar ou utilizar ou roubar e também é preciso entender que eles avaliam sempre constantemente as suas relações com os governos e os mercados em que eles operam e por essa razão eles são particularmente perigosos porque são versáteis constantemente a avaliar as suas relações há outros aspectos que permitem as redes de crime transnacional organizado prosperar e falou-se dos centros urbanos em África esses centros urbanos estão a ver um aumento da população muito rápido a população tem se tem aumentado rapidamente especialmente em termos de jovens a camada jovem que entra para o mercado de trabalho ao mesmo tempo há várias lojas na economia africana que são infiltradas e há pessoas que estão a perder o seu emprego o desemprego está a aumentar o Fórum Económico Internacional divulgou os números e declarou que os centros urbanos africanos estão a baixar ou estão a aumentar o índice de desemprego mais do que qualquer outro continente está a lutar-se para estabelecer a soberania como o meu colega disse na sua apresentação nessas horas fronteiriças ainda não existe organização governamental para lutar contra a COT e há essas lacunas que permitem essas infiltrações são algumas das características da atividade dos criminosos muito obrigada por essa resposta que destacou alguns dos aspectos inclusive nas áreas urbanas o senhor tem muitos anos de experiência na análise de agentes criminosos na África Urbana e no trabalho com instituições regionais e nacionais de combate ao branqueamento de capitais para combater a COT e os fluxos financeiros ilícitos poderia descrever os tipos de coordenação que as instituições anti-lavagem de dinheiro desenvolvem com atores da segurança e cidadãos a fim de reunir as informações de que necessitam tanto em contextos urbanos como rurais para combater a COT então as agências anti-lavagem de dinheiro esse é um fator muito importante no branqueamento de capitais eles têm mercados territorializados por outras palavras mercados que não são reconhecidos e que não são definidos ou não são impedidos por limites territoriais então essas esse sistema tem de tem que melhorar a informação então isso gera também dinheiro ilícito temos que estabelecer redes tanto nacionais dentro do território nacional mas também transnacionais transfronteiriças temos que ter essas agências anti-lavagem de dinheiro e proporcionar unidades de informações de inteligência porque se confinarmos essas agências aos limites territoriais de um país não vamos ter sucesso contra os principais aspectos negativos desses movimentos ilícitos de capital capitais e isso é uma lição para as forças de aplicação da lei e da segurança é uma lição que tem que ser aprendida e aplicada até certo ponto isso acontece porque por exemplo estruturas como a Interpol temos bureaus regionais em África que são influenciados pelo entendimento de que se pode aceder melhor informações sobre o que acontece além fronteiras se estivermos em contato permanente em rede com outros agentes mas uma área em que o progresso ainda não foi realizado é na utilização de informações de inteligência sobre crimes para lutar contra essas redes de criminalidade organizada transnacional em tempo real e esse os criminosos não são que atuam nas nossas áreas não só apenas os profissionais há também os os atores chamados atores estatais e atores estrangeiros nesse movimento de dinheiro é uma coisa multidimensional então a definição de perfis criminosos deveria acontecer a ver se isso em algumas áreas mas não em áreas como em que se pratica em que se vê bastante a caça furtiva e o tráfico de presas de animais em Lusaka há um grupo de trabalho que foi criado em 1996 especificamente para analisar de uma forma mais concentrada área de tráfico de troféus de caça ilegal mas essas unidades têm que ser desenvolvidas quando se fala de perfil descrever perfis das redes de criminalidade temos que recorrer a informações para atuarmos conjuntamente com vários parceiros muitos deles noutros países de certa forma para trabalharmos nesse aspecto de profiling muito obrigada Charles há o aspecto das parcerias público-privadas o definição dos perfis do crime organizado e nas áreas urbanas e rurais e a última pergunta para si em essência que estratégias e mecanismos de coordenação acha que os atores do setor da segurança e da justiça poderiam adotar para melhorar o seu trabalho de combate ao crime organizado transnacional particularmente nas áreas urbanas de África nas áreas urbanas há concentrações de vítimas potenciais desses criminosos então esses são os lugares em que o crime organizado é mais visível e é onde são precisos os mecanismos de coordenação eu tenho muitos exemplos mas uma avaliação estratégica centra-se em torno da avaliação dos das consequências por exemplo a avaliação de risco das da lavagem do dinheiro seria interessante replicar o que está a ser feito noutros lugares em termos de avaliação de risco quais são os mecanismos de estratégias que se podem adotar quanto à avaliação de riscos as ameaças do efeito sobre a economia de um país são de considerar por para evitar a vitimização quanto a modelos para lutar contra a criminalidade organizada transnacional examinamos também quais são os alvos prováveis das redes de criminalidade quais são os indicadores que definem as possíveis vítimas e o que é que eles procuram nessas vítimas isso vai dizer-nos quais deveriam ser os parceiros com quem nos devemos coordenar dentro do setor governamental como o meu colega orador disse alguns movimentos que integram a polícia os fuzileiros navais etc os que estão especializados em crimes predatórios e financeiros etc além do setor governamental a minha preocupação é que os outros parceiros possíveis especialmente as empresas organizadas e a sociedade civil talvez não estejam a andar no mesmo passo e na mesma direção do governo do setor governamental e eu acho que na África do Sul tem havido muito movimento muita dinâmica porque as empresas começaram a organizar bastante cedo e podem oferecer mecanismos de coordenação ao governo que já estava a funcionar para proteger os seus próprios membros no caso do crime organizado eles tem maneiras de por exemplo de coletar informação e fazer vocês também não querem essa informação e o governo diz sim isso é útil sociedade civil também após isso mas a motivação que estimula as coisas foi a organização da Copa Mundial de 2010 isso fez com que as coisas movessem mais rapidamente no sentido de uma colaboração governo empresa e sem a coordenação nunca poderiam ter organizado um evento tal como a Copa de 2010 tinha essas estruturas que foram arranjadas em 2010 continuam a existir e têm sido mantidas eu diria portanto que sim a coordenação os parceiros não podem ser simplesmente identificados de antemão precisam ser construído com base em redes pragmáticas e levando em conta a natureza do problema de um definido país muito obrigado por essa resposta e eu acho que estamos a envolver agora a FIFA Copa Mundial em nossa discussão sim algumas estruturas são de múltiplas facetas e atravessam várias questões sim